Fala pessoal, beleza? Aqui é o Frank, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, hoje, nos vídeos anteriores eu fiz uma lista com os 5 melhores jogos da geração que eu joguei E pedi pra vocês listarem aí embaixo os seus melhores jogos Hoje eu vou pedir pra vocês fazerem uma lista um tanto que doída Que machuca a gente, que nos traz uns traumas Sim, eu vou listar os 5 piores jogos que eu joguei da geração E claro, como sempre, lembrando que são jogos que eu não vou pegar versões de PS3 Ou sei lá, de PS2 Mesmo que eu tenha jogado ontem, por exemplo Não, eu vou contar jogos que foram lançados pra essa geração Beleza? Tô com uma lista aqui Uma lista que dói Mas vamos lá Começando pelo nosso quinto lugar Esse jogo ele deu na Plus Eu não sei falar o nome do jogo Mas eu vou deixar no comentário fixado o nome dos 5 ganhadores É o Everend Bode Gotochi Rapture Assim, vamos simplificar o que é o jogo É um jogo em primeira pessoa Com gráficos até muito bonitos Uma história legal E morreu por aí Um jogo que foi dado na Plus Eu não lembro qual foi o outro jogo É de uma platina relativamente tranquila Mas rapaz, é sofrível Tem troféu bugado Sorte que não bugou comigo Mas bugou com um colega meu E cara, um jogo em primeira pessoa Em que você simplesmente Não corre Você só anda Eu dormi três vezes jogando esse jogo Eu não tô mentindo Dormi três vezes Eu geralmente jogo deitado E eu dormi Não foi uma Não foi duas Foram três vezes Jogando Esse jogo E sinceramente Uma história legal Mas que é devagar O jogo é todo devagar A história demora pra desenrolar A própria gameplay é enrolada Troféu bugado E cara, não te aconselho A platinar isso Por mais que seja uma platina Relativamente tranquila Não aconselho Tá aí no nosso quinto lugar Esse jogo aí E que foi Participação de desenvolvimento Da Santa Mônica O estúdio do Da Sony Maravilha Vamos aqui para o nosso Quarto lugar Que é o Burley Man At Sea Esse foi outro joguinho Também dado aí Na Plus Não sei se foi de novembro De 2017 Ou 18 Não lembro agora Rapaz, olha Outro também jogo ali Que tem uma historinha Ok E também morre por aí É um gameplay Totalmente bosta Com gráficos No estilo Atari Literalmente Mano Confesso que Tipo assim Eu pego esses jogos estranhos Beleza Tem uma platina fácil Mas de repente O jogo é bom Você vai ali Você vai buscar a platina E você vai ver se realmente O jogo é bom Mas Não aconselho não Só se você for querer Muito platinar Como eu Fui guerreiro E Sei lá Vamos aqui para o nosso Pódio Medalha de Bronze Esse que todo mundo conhece Ratofu Boy Friend Ou Namoro de Pombo Conhecido carinhosamente Pela galera Já começa que o jogo Não tem platina Ele só tem 100% E é chato de fazer Um jogo que tem uma história Doida Bem engraçado Onde tudo é invertido Os pombos Estão no lugar dos humanos E vice-versa Então assim Cara É um jogo que Não aconselho Não aconselho Buscar 100% Eu fiz Mas Cara É ridículo O jogo Tem que zerar 15 vezes O bagulho É um jogo Só de conversas Diálogos Praticamente Então Melhor vocês passarem Batida Desse Namoro de Pombo Em segundo lugar Mano Eu tenho uma vergonha Ler desse jogo Aqui Cara Que sinceramente É o Little Adventure On The Pride Acho que é assim Que se fala O nome do jogo E Cara Você olha assim O gráfico A beleza Esses Joguinhos Meio rata-laicos Da Somentime São jogos assim Com gráficos Bem humildes Você deixa passar batido Mas cara A gameplay do jogo Que deveria ser A melhor coisa Desses jogos Bem mais simples A gameplay do jogo É uma vergonha Cara Esse jogo É um lixo Sério Na moral Nem no Atari Você faz uns jogos Tão podres Assim que nem Esse bagulho Cara Na moral Que jogo Lixo Sério Eu comecei a jogar Assim Eu falei Cara É isso aqui Você vai andando Pra frente Apertando Não sei se é o quadrado Eu acho Que dava porrada E Moral Cara Meu Deus Cara Eu sinto uma vergonha Ler Aí eu falei assim Mano Como ele tem crossbinder Você comprava no No PS4 Ganhava no Vita No vice-versa Eu falei Bom Já fiz aqui Nessa porra aqui Vou fazer o do PS Vita Logo Uma das duas vergonhas Alheias Que eu tenho na minha ID E vamos para o campeão Esse aqui Que a maioria Com certeza pegou Porque deu na plus também É uma platina E Tranquila Se você usar O A opção Que o jogo te dá Pra você ativar Os cheats Do jogo Que é o Conos Exiles Esse aqui Cara É a maior vergonha É o jogo Mais Podre Já lançado Na face da terra Na moral Sério O jogo é ruim Tudo Jogabilidade Lixo A gameplay É um lixo O gráfico É um lixo Cara O desempenho Do jogo Tecnicamente É um lixo E esse jogo Está a mais De 600 reais Na PSN Ai Deus do céu A desenvolvedora Do jogo E a Sony Acham que alguém Vai dar 600 Pau Numa bosta Cara Isso aqui É um lixo De jogo Total Sério Eu só peguei A platina Do jogo Porque O jogo Permite que você Ative A opção Mod Ali Aí você Pode ativar Um monte de Cheats No jogo Você pode Ficar Invencível Você Bota Os boys Logo Você mata Já cai Os troféus Entendeu Super Força Você habilita Um monte De coisa Lá Para platinar Isso aqui Na raça Se o jogo Pelo menos Tivesse uma gameplay Maneira Uma jogabilidade Legal Você poderia Até Não Vamos fazer Na raça Mas cara A ideia A proposta Do jogo É até boa Mas Muito 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 Mal Executado O jogo Tecnicamente É muito Ruim Cara Você parece Que o jogo Pesa uma tonelada É podre Podre Cara Na moral Play 2 Tem gráfico Mais bonito Que aquilo ali Cara Sério mesmo Cara Que jogo Bosta Demais Cara Lixo 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 Então O Conor Zezayla Foi o campeão Né Campeão Da Bostilda Dessa Bostada Toda Que eu falei Aqui E você Cara Qual foi o jogo Que vocês Acharam mais podre Deixa uma lista Pode ser um top 3 Top 5 Mas pode falar Seus jogos Mais podres Que vocês acharam Deixa nos comentários Aí embaixo Beleza pessoal Galera Vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis